Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira. Obrigado pelo carinho da sua audiência todos os dias aqui com a gente. Obrigado por tantas e tantas mensagens que a gente recebe de carinho, de amor. A gente sempre espera fazer pratos gostosos para você fazer aí na sua casa, com seus familiares, com seus amigos. Muita gente faz para vender, muita gente tem restaurante que faz para ter uma renda extra também. E a Sidinha está aqui sempre para cooperar com todo mundo. Bom dia, bom dia para todos. Bom dia, Sidinha. Bom dia, Fabi. Bom dia, Edu. Bom dia, Sidinha. Bom dia a todos. Vamos dar uma energia para o pessoal, né? Para os fulhões. Sem dúvida nenhuma. Fazer massa, massa gostosa, da melhor qualidade. Nós vamos fazer várias e várias receitas. Tem molho a putanesca, para quem gosta de um molho mais forte. A Sidinha vai fazer um... mais leve, né, Sidocca? Sim, eu vou fazer uma salada, né? Uma salada. É, uma saladinha de macarrão. Desde que eu conheço ela, ela ama essa salada de macarrão. Fala aí, Sidinha. Ah, eu gosto. Porque é prático, serve a qualquer hora. Macamonese, eu chamo. Pode deixar na geladeira, o filhão vai chegando, vai comendo, né, Sidinha? Oh, delícia. O processo aí é fria, né? Deixa lá e vai... Deixa lá e vai resolvendo o problema. Porque cada um chega numa hora, entra uns três ou quatro na casa da Sidinha, depois sai uns seis, aí volta mais dois e ali deixa. A Sidinha não chega, né? A Sidinha que não chega. Ó, você que está esperando a Sidinha que ela não chega, ó. Seguinte, Márcia, sempre é bom explicar, porque assim, sempre nosso público é rotativo, graças a Deus, esses vinte e poucos anos, ó. Aqui é o seguinte, sempre sal na água, então só, deixa a água ferver, sal na água. E daí, não coloca azeite, não coloca mais nada e coloca a massa. Sidoca, vamos fazer um macarrão integral ali? Vamos. Pode colocar, vamos colocar o pene integral aqui, ó. Vamos deixar aqui cozinhando, ó. Cozinhando. Pene integral. A gente vai fazer diversas formas de massas, tem espaguete, tem fuzile, tem farfale, tem fetutine, enfim, pra você fazer aí na sua casa, do seu gosto, enfim. Aqui, vamos começar refogando cebola. Esse molho, a gente vai fazer várias combinações. Esse primeiro é um molho mais forte, então é um molho gostoso, fácil de fazer. Opa, tá viva a panela. Fácil de fazer, todo mundo gosta. Então, a gente tem aqui, ó, a combinação da cebola e do alho também. Então, cebola e alho no começo dessa receita. A gente dá uma refogadinha aqui. Aqui, podemos colocar molho de tomate. Então, dá uma refogadinha na cebola, no alho, você tá vendo aí em casa, ó. Não precisa deixar nem ele ficar douradinho, não, ó. Aí, eu coloco aqui, ó, molho de tomate, que pode ser o extrato de tomate, pode ser o tomate sem pele, sem semente, enfim, você pode variar conforme o gosto e conforme você tem aí na sua casa, sem frescura nenhuma. Então, aqui, ó, quer fazer com o tomate fresco? Pode fazer, que fica muito bom. Então, numa panela, a gente colocou aqui o azeite, a cebola, o alho, aqui o molho de tomate. A gente vai refogando tudo junto, desse jeito que eu tô fazendo. Aí, aqui, a gente pode acrescentar também tomates picadinhos, pode ser tomate, o tomate Débora, o tomate pra molho de tomate, pode ser, enfim, o tomate pequenininho, esse daqui é um pouquinho adocicado, cerejinha adocicado, né, Cidinha? Esse é uma delícia, né, Cidocan? Muito bom. Ó, esse daqui é bem gostoso. Esse daqui a gente, a gente precisa pedir até pro nosso querido Edmar, né? Edmar, é. O Edmar trazia aqueles tomatinhos gostosos, né, pra gente, né, Cidocan? São muito bons. Aqui, então, cebola, alho, azeite, tomate, molho de tomate. Fabi? Sim. É, esse molho putanesca é um molho mais forte. Tá. E, na origem, na Itália, ele é feito com azeitonas pretas, é feito com alite. Tá. É, mas quem quiser fazer, em algumas regiões se faz com atum também. Então, pode até fazer a combinação do atum com o alite. Pra quem quiser, pode fazer e fica muito gostoso também. Ou só colocar o atum, aqueles que tem mais, quem acha que o alite é muito forte, pode fazer só com atum também. Pode fazer só com atum, que fica gostoso também. Aí, nós vamos colocar aqui o alite. Olha que beleza. Hum, esse daqui é um dos preferidos do meu pai, ó. Aqui, ó, o alite, que a gente mistura junto. Aí foi o quê? Uma colher de alite, Edu? Aqui foram mais ou menos duas colheres de sopa rasa. Ou se você quiser aquela colher de... Fora aquela colher de avó, mais larguinha, né, Cidocan? Agora, aqui a gente pode colocar um pouquinho só de açúcar, bem pouquinho, bem pouquinho. Dá um adocicado. O açúcar, o pessoal fala pra acidez. Eu gosto até pra deixar ele mais docinho, né, Cidinha? Sim, dá um toquezinho. O toquezinho doce, a nossa receita. Delícia. Foi um beijinho que eu ganhei, Cidinha? Delícia. Você deu um beijinho no ar, assim? Delícia. Falei do docinho, Cidinha deu um beijinho. Gosto do docinho. A Cidinha da beijouqueira, Edu. É, olha. Entendeu? É, você conhece a Cidinha. A Cidinha mudou muito, viu? É. A minha voz continua a mesma. A voz continua a mesma, é. Mas a Cidinha não é a mesma. A Cidinha mudou muito. Nossa, como a Cidinha mudou, ó. Aqui, a cebola. A gente se diverte, ó. Presta atenção você de casa. A gente se diverte sem... Você não tem noção. E a gente tem as nossas brincadeiras. São muitos anos de amizade. E tem gente que acha que a gente briga ainda. Não, não tem briga aqui, não. Não, não tem briga aqui, não. Um tá brigando com o outro, tal. Aqui não tem briga, não. Aqui é só brincadeira. Só brincadeira. E a gente se diverte ainda, né, Fabi? Com certeza. Eu acho que assim, esse é o melhor trabalho, né? Quando você trabalha e se diverte. Faz com carinho e ainda se diverte. Fabi, esse daqui até o momento é bem tranquilo. Agora, um detalhe, Fabi. Sim. Esse daqui a gente tem que tomar cuidado com o sal. Porque ainda vai alcaparra aqui. Olha que beleza. Você que tá acompanhando, ó. E o alite também é salgado, né? O alite também é salgado. E alcaparra também. E azeitona também. É aquela brincadeira que a gente falava, né, Cidinha? Não pode falar no ar. Não, não. Aqui, então, ó. Ó o molhinho de tomate, ó. Delícia. Que beleza, ó. Você tá vendo aí, acompanhando. Ó, então aqui, ó. Você que tá ligando a TV agora. Já fizemos... Mal começou o programa, nós já começamos aqui. Já fizemos o primeiro, que é essa delícia que você tá vendo aí, ó. E se você quiser dar uma apuradinha, colocar um pouquinho de água quente. Se toca... Aquele truque, é legal a gente falar? Porque assim, não é todo mundo que faz. Pegar o cozimento da água aqui do macarrão... É um pouquinho da água, né? Até o final, já vou ter usado toda essa água aqui, ó. O macarrão tá aí. Aqui é uma coisa bacana, ó. Aqui, ó. Você pode colocar aqui, ó. Um pouquinho dessa água do cozimento do macarrão, ó. E fica gostoso, ó. O italiano usa muito isso daqui, viu, Fabi? Agora uma dúvida, Edu. Por ser peixe, a Sônia pergunta o seguinte. É aquele molho que tem que fazer na hora que vai servir? Ou é o molho que eu também já posso deixar pronto? Ah, interessante, Fabi. Olha só. Esse molho, ele tende a ficar mais salgado com o passar do tempo. Então, é bacana fazer na hora. Não precisa... Na verdade, tem gente que gosta de deixar ele apurar um pouquinho e tal. Você até pode. Mas assim... Eu aconselho já fazer e praticamente já servir. É... Porque realmente ele é o molho mais forte, né, Cidinha? Faltou alguma coisa eu falar desse molho em especial, Cidinha? Não? Tá gostoso, sim. Tá bom, vamos provar. Vamos provar pra ver se tá bom? Olha, você tá vendo o borbulhar do molho aí na sua casa. Você que tá com vontade de... Invadir a televisão? Eu outro dia tava em casa, a gente fez um programa tão legal e eu quase que invadi a televisão, que era o programa do... Sabe que programa foi, Cidinha? Programa do Rizoles. Rizoles? É, esse aqui não tá ligando, peraí. Deixa eu dar um jeito aqui. É só dar uma jeitinha. Deixa eu dar uma encaixada. O que acontece na sua casa? Tenha calma, tenha paciência, ó. Encaixa aqui, tá direitinho. Aqui tá direitinho. Aqui tá direito. Vamos ver agora que ele vai ligar. Ih, cansou. Não quer trabalhar hoje? Não ligou. Vamos ligar. Pega o acendedor. Liga no acendedor, ó. Aí a gente faz o seguinte aqui, ó. Ele tá aí. A gente espera. Não tem problema. Vou pegar lá na cozinha. Tá, pode pegar ali com calma. Aí aqui, a parte. Então nós já fizemos o primeiro a putanesca. Depois a gente decidir as massas que a gente vai colocando, tá bom assim? Você, Fabi? Aí aqui, a parte. Vamos fazer um calabresa? Então o primeiro já foi, ó. Primeiro já foi pra conta. Fácil, fácil, fácil de fazer. Agora nós vamos fazer o segundo. O segundo, eu prefiro dar uma fritada na calabresa antes da cebola, pra ela não ficar dourada, enfim. Quem gosta dela dourada, frita antes, não tem problema. E, em particular, o que eu acho que combina muito com a calabresa é erva doce. Então aqui, ó. Vou colocar a calabresinha direto. Deixa que eu puxo você. Ela tá moída ou tá cortadinha? Ela tá cortadinha. Eu tô de brincadeira, né? Só porque eu fui lá buscar, ela acendeu sozinha. Você não jura por Deus que você não apertou? Ela acendeu sozinha? Sim. Tá com um tique nervoso essa tua boca aí de... Só porque eu vim preparada com dor. Essa calabresa aqui tem pouca gordura, Fabi. Tá. E picadinha. Quem quiser fazer com ela ralada, também fica muito, muito boa. Fica gostosa. E esse daqui é um molho prático também, super gostoso. Depois você vai escolhendo a massa. Vamos deixar a Fabi escolher a massa que ela quer combinar. Mas, por exemplo, esse daqui, a gente pode colocar um fuzile. No mundo do crime da criançada, eu brinco que é o rabinho de porco. Rabinho de porco, né? Então vamos mandar o rabinho de porco nele, não? Olha esse molho bacana. Até porque tem aquela regrinha que você sempre fala, dependendo do molho. Do molho. Você escolhe a massa, se ela vai ser curta, se ela... Longa. Se precisa penetrar o molho melhor, não é? Molho melhor ou menos, enfim. Olha, esse daqui de calabresa é espetacular. A gente faz. Eu costumo fazer o inverso. Eu ponho a calabresa aqui. Aí eu ponho uma colher de café de erva doce. Mas fica gostoso daqui, né, Cidocca? Uma delícia. Erva doce aqui junto. Você que está acompanhando, ó. Erva doce, a calabresa. Aí, aí sim. Agora eu ponho a cebola. E nesse eu não vou colocar alho. Nesse eu não preciso... Não precisa colocar alho. Quem quiser pode, né, Cidocca? Pode. Quem gosta de alho, pode colocar. O próximo, a próxima massa, quem vai fazer é você, até para dar uma respirada. É o seguinte, a salada de macarrão, enfim. Muita gente tem dúvida se pode fazê-la quente também. Aí não é uma salada, vai, vamos dizer assim. Mas pode fazer? Pode. Você deixa... Eu deixo cebola frita já. Você costuma deixar os ingredientes fritos. Cebola frita. Aí eu vou usar cenoura, vou usar tomate, vou usar atum. Atum. E a maionese, né? Aquele... Esse primeiro molho que a gente fez, você concorda que ele fica gostoso com o atum também? Fica bom também. Quem não gosta do alí, que é tão forte e tal, daria para substituir simplesmente aqui um pelo outro, certo? Certo. E eu vou usar o atum ali porque eu vou fazer uma salada completa. Mas se a pessoa não gosta ou não usa atum, pode fazer com... Pode substituir também o atum, né? Aqui eu vou colocar um verdinho, uma salsa. Desculpa, Cidinha, você estava falando. Quem que não quiser o atum pode substituir por quê? Pode. Pode colocar peito de peru, pode colocar frio, pode não colocar também nenhum tipo de carne, só os legumes. Fazer o que tem em casa. Sim. Esse macarrão da Cidinha é interessante, até nessa época de carnaval, enfim. Ou final de semana. Porque muitas vezes a criançada quer pegar alguma coisa, quer comer, né? Está prontinho. Está pronto. Quem gosta quente, frita, está tudo certo. Eu vou só finalizar isso daqui, então a gente vai para o seu, tá bom? Então aqui, foi a cebola, foi a calabresa. Olha que beleza, Cidinha. Olha o aroma atrás aqui. Olha, meu Deus do céu. Pensa numa coisa gostosa, Fabi do céu. Olha. As calabresas voadoras, você acabou de ver aí. Aí aqui vai entrar o molho de tomate, que você pode usar então da sua preferência. Então o molho de tomate, aqui direto, a gente tira. Quem quiser fazer com o extrato, pode. Quem quiser fazer, é livre, vamos dizer assim, dizer. Até com o molho branco fica gostoso, viu Fabi? Quem gostar, esse mesmo molho de calabresa fica muito bom com o molho branco. Gostoso mesmo, eu ia até te perguntar, aí o creme de leite fresco, ou é indiferente? Pode usar o creme de leite fresco, que fica bem gostoso aqui. Tá. Então aqui, já foi o segundo, então, aqui só para finalizar então calabresa. Aí a gente põe um pouco de salsa aqui, um pouquinho de salsa. E esse daqui praticamente já está pronto. Edu, você não vai colocar sal, pimenta? Rápido, né Fabi? Aí a mesma coisa que a gente falou do outro. Você quer deixar apurar? Você pode deixar apurar aqui, ó. O que você faz? Vamos colocar um pouquinho do... Olha como está esse daqui, ó. Esse daqui a gente está apurando ele aqui, ó. Olha que beleza. Esse daqui já está quase no jeito. Esse daqui já está quase pronto, ó, para a gente usar. Dá uma desgrudadinha do fundo, cuidado para ele não grudar, ó. Esse daqui que você está vendo, olha que massa linda ali, ó. Olha. Que imagem bacana, hein. Aê, Renézinho, ó. Olha que beleza. Está lindo ali, hein. A massa ficou pronta aqui, hein. A massa já está pronta? Então a gente pode usar essa massa que ficou pronta e um deles aqui, ó. Por exemplo, podemos fazer... Aqui, ó, deixa eu pegar um pouquinho dessa água então. Posso pegar um pouquinho mais da água? Pode, ó. Ó, a água do cozimento. Vem para cá, mais um pouquinho, para quem quiser apurar. E ali vai formando um creminho aqui, por causa do amido também, ó. Que beleza, ó. Aqui uma. Vou colocar mais uma ali. É, vamos fazer o seguinte. Você que está acompanhando a gente aí, ó. Vamos fazer agora. Deixa ele apurar aqui, ó. Aqui, ó. Um pouquinho desse... Hum, dessa calabresa. Então você que está acompanhando, esse daqui calabresa, um pouco de salsa. Quem quiser colocar um pouquinho de sal e pimenta, pode colocar à vontade. A cebola. A gente colocou erva doce aqui, certo, Cidinha? Certo. Erva doce, olha. E o molho de tomate, ó. Aqui, deixamos apurar um pouquinho. Aqui a parte, o putanesca. Então esse daqui já é um molho mais forte. Então um pouquinho de cebola que a gente colocou no começo. Tem as alcaparras. A azeitona. A azeitona. O alite. Isso. Os tomatinhos. Tomatinho cereja, ó. Hum! Esse daqui já está no jeito, Cidinha. No ponto, né? Esse daqui está no ponto. Você quer fazer com... Vamos fazer diferente? Vamos fazer com o pene? Esse pene bacana que está aqui? Esse daqui é o pene preferido da Palmirinha. Pene é a massa preferida da Palmirinha, não é, Palmirinha? Palmirinha, é, Palmirinha. Esse é integral, hein, Palmirinha? Pene integral, ó. Um pene integral. E o que a Fabi estava explicando é o seguinte. O pene, por exemplo, ele tem essa abertura e o molho entra nele. Olha que beleza, ó. Um carbonara. Olha, um putanesco, olha. Um pene, um pene. Saudade do carbonara, você. Um putanesco, olha que beleza. Meu Deus, olha. Tá lindo e maravilhoso. Mas ficou bonito esse, hein? Tá lindo. Ó, esse daqui, então, foi pra conta. Tá pronto. Tá pronto. Deixa só apurar um pouquinho. Aqui o segundo molho. A Cidinha vai fazer agora... É... Uma salada. A salada, faz a salada. Eu vou fazer, então, com o colorido, né? Aproveitar aqui. Faz como você quiser. Vai fazer com o Fusilli Tricolore. Em homenagem ao São Paulinos, ao pessoal lá do Fluminense, no Rio de Janeiro. Fusilli Tricolore. Homenagem ao Denis, né? Ao Denis. O Denis é São Paulino, né? Denis, ó. É. Ah, vou colocar tudo, né? Vou fazer tudo. Você que sabe. É seu macarrão, faz como você quiser. Ah, vou fazer. Aí eu vou colocar um pouquinho do seu sal. Eu cozinhei com um pouquinho de sal, mas como tem tomate. Só um pouquinho, não vou colocar muito. Tá, um pouquinho de sal, sal do Edugué de Sidney Oliveira, ó. Edugué de Sidney Oliveira. Penny Tricolore, da Sidinha, que você tá acompanhando. Esse é frio. Frio. Agora chegou uma dúvida aqui, olha, da Márcia. Vai lá. Já que é um macarrão que é pra ser servido frio, o ponto dele é o mesmo do macarrão, mas é al dente ou não? Eu prefiro fazer, como ele é frio, eu prefiro fazer ele bem al dente, Fabi. Bem al dente? Bem al dente. Tem gente que gosta mais molinho, mas é gosto esse doca. É gosto. Ó, eu vou pôr um fio de azeite, né? Um pouquinho de azeite. Aí vou colocar a cebola roxa, porque eu quero ele bem colorido. Então, cebola roxa, só fritinha no azeite. É roxa, essa daí ela tá parecendo dourada, Sidney. É, mas ela já foi. Ela foi roxa. Ela foi roxa. A cebola roxa é douradinha. É uma ex-cebola roxa que tá dourada. Olha lá, Sidney. Mas você deu uma dourada na cebola, foi isso? Dei, uma douradinha. Sidocca, o macarrão tem algum problema? Pergunta da Fabi. Quem quiser fazer ele mais molinho. Eu fiz ele al dente. Tá. Mas é uma massa também bem gostosa. Aí eu vou colocar tomate. Aí você coloca a gosto, tá? Esse tomate que você tá usando, ele tá bem madurinho, eu tô vendo. Isso, é bem vermelhinho. Faz diferente, não é? Faz. É sempre misturando. Você coloca um ingrediente, mistura bem, coloca outro, mistura bem. Agora eu vou colocar a cenoura. A cenoura é ralada crua. É super intuitivo, né, Sidney? Muito, muito intuitivo. Ó, cenoura ralada crua. A cebola foi frita. A cenoura é crua. Bastante cenoura, né? É cenoura com macarrão aí, hein, Sidney? Oi? Não, ó, tem que ter bastante, filha. Aproveitar. Ô, minha filha, tem que ter bastante, minha filha. Bastante cenoura. Ô, filhinha. Porque a criança gosta de macarrão, então ela vai comer também a cenoura. E esse é um tipo de macarrão, é legal isso que a Cidoca falou, porque muitas vezes a criança não gosta de algum ingrediente, daí você taca ali e ela vai comer na maior tranquilidade, né? Na maior tranquilidade. Com um pouquinho de salsinha picada. Salsa picada, você tá acompanhando aí, ó. Uma salada, né? Aqui já é uma salada, só aqui já tá bom, né? Mas eu vou colocar ainda atum, maionese. Cidinha, essa receita, assim, as pessoas mais antigas que acompanham a gente e tal, essas receitas eram aquelas que nossos avós faziam, né? Sim, minha mãe fazia bastante também pra gente. Tem uma colher aqui. E tua mãe costumava deixar na geladeira? A gente não tinha geladeira na época. Fazia e... Fazia e consumia. E comia na temperatura ambiente mesmo. E comia. E comia e já comia. É, e deixar pra colocar a maionese na hora, que você pode fazer e deixar prontinho, na hora você coloca a maionese, quando você não tem geladeira. O geladeiro, eu prefiro deixar assim, porque tem gente que não gosta de maionese, ou não quer comer com maionese, que tá fazendo dieta, né? Pode pôr maionese, creme de leite, requeijão. Esse atum, pode ser o atum sólido, o atum em água. Esse tá em água, mas eu gosto de colocar em óleo, né? Óleo, é. Esse negócio do óleo, ela... Azeite, eu gosto de um azeitinho. Aí, você põe o óleo junto, né? É, um pouquinho. Eu não sei que a Cidinha mudou o costume dela, antes ela não põe azeite, agora não larga essa garrafa de azeite. É um fiozinho só. Não, não, já foi três fiozinhos. Já foi um novelo aí. Mas é melhor colocar o azeite do que o óleo, certo? Mais saboroso. É, melhor. Agora eu vou colocar... Ó, o Denis falou que aprendeu com você a pôr muito azeite. Essa história que eu que ponho, já tá virando lenda. Porque você tá pondo também muito. É igual a fritura, né? É, então. Mas põe mais um pouquinho, né, Tu? Ela vai e taca assim, ó, e põe... Eu ponho um fio, eu ponho assim. Mas, ó, esse negócio aqui, ele é tão devagar... É. Aí, vamos temperar... Peraí, eu vou tirar um pouco aqui. Quem quiser com maionese, põe com maionese. Quem não quiser... Ah, pode ser sem também. Pode. Parece aquela... Pode pegar macarrão, esse aqui. Melhor. Então, quem quiser sem a maionese, pode. Isso, às vezes tem alguém em casa, você vai fazer pra muita gente. Aí tem alguém que tá de dieta. Esse dia não era esse que você fazia? E misturava a maionese junto com o creme de leite pra não queimar e fazer a camada? Também. Também eu gostei. Era esse, né? Porque nesse e no bolo, no bolo salgado também eu coloco. Coloca o... É, mas como é esse de carnaval, né? Vai comer na hora. Vai comer na hora. Vai pular até você chegar. Isso. Ó, aqui umas duas, bem cheias, né? Olha, duas. Olha, duas assim. Três. Duas. Essa é de tataravó, né? Três, bem cheia. É comida de volta. É. As três colheres da Cidinha, você que acompanhou aí, deu mais ou menos... Três colheres dessa cheia, deu mais ou menos umas duas xícaras de sopa. Olha. É. Duas xícaras de chá. Agora, se eu quiser substituir por requeijão, pode? Pode. Fica uma delícia também. Já fiz com requeijão. Também, taca lá. Umas duas xícaras, tá tudo certo, né Cidinha? É, um potinho de requeijão. Ai, é duro. Um pote de 200 gramas, tá? É, tá com um potinho de requeijão, tá na hora. Tá ótimo. Um potinho de requeijão, tá tudo certo. Isso aqui já tá uma delícia. Vamos provar? É, você que sabe, né? Você que tá falando que tá bom, eu imagino que tá uma delícia isso daí. Tá bom, Cidinha? Tá gostou, Cidinha? Muito bom. Essa Cidinha, ó, quem viu ela e quem vê, né? Delícia. Ela vai mudando conforme o passar dos anos. Aqui eu vou colocar um pouquinho de pimenta, tá? Quem não vai comer maionese, eu sei que eu deixo para os crianças. Sim, senhora. Cidocca, você sabe que... Pronto, bom. Esse macarrão que você tá fazendo aí, ele é muito gostoso. Muita gente gosta dele e gosta dele quente, né? Eu gosto quentinho. É. Eu não sei porquê... Fala aí, Cidinha, como é que eu gosto. Você gosta quente também, né? Eu gosto quente. E fica gostoso. Ah, mas tá calor aqui, né? Cidocca, olha esse macarrão aqui, a putanesca. Olha isso aqui. Uma delícia. E olha aqui que delícia, ó. Primeiro que a gente fez, putanesca, tá? Pronto aqui. Segundo que a gente fez, o... Calabresa, tá aqui, ó. Cidinha, vamos agora definir qual que a gente vai colocar aqui no calabresa, ó. Ele apurou o molho, ó. Calabresa? Ó, tem... Tem talharinha aqui, tem... Fuzile? Ah, o farfale. Tá. Farfale a... Eu chamo de gravatinha, né? É. No mundo da criançada, gravatinha. Gravatinha. Ou o farfale a carbonara, ó. A gente tá acompanhando, olha que beleza. Farfale a carbonara... A carbonara, perdão. A... Calabresa. 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 É que você tá com carbonara na cabeça de... Eu tô com carbonara, que eu vou confessar a vocês. Não, é o que eu mais faço em casa. É. Aqui o... O carbonara é o meu preferido. Eu faço com os ovos, enfim. Cidocca, você vai fazer mais alguma coisa? Eu tô só montando o prato aqui, já. Só incrementando. Tá, já tô montando o pratinho. Bem bonito. Olha, esse calabresa aqui já também já tá quase pronto, ó. E a gente deixa... Sempre dá uma apurada agora no molho. Então, essa parte que a gente colocou antes, ó. Aí você deixa dar uma apuradinha aqui no molho, ó. Deixa eu dar um pouquinho mais aqui, ó. Um pouquinho da água do cozimento, ó. E aqui também, ó. Um pouquinho da água do cozimento. Deixa apurar, ó. Já tá pronto aqui no jeito. Então, primeiro que a gente fez... Aí faz toda a diferença no sabor também da massa, ó. Vai incorporando o sabor aqui, ó. Hum, que delícia, ó. Tá lindo, hein? Mas o da Cidinha também ficou. Olha lá, Edu. Tá pronto já, já tá servido. Servido? O dela já serviu. Já arruma? Ah, já faço de assim, por favor. Sabe o que é pessoa prática? Cidinha, sabe aquela pessoa que é prática? Prática em tudo, ó lá. Já fez, já serviu. Se bobear, você olha pro lado, ela já comeu até. Eu gosto desse também. É, Cidoka, não é todo mundo que gosta. Mas, Fabi, vai aí uma dica. Tem gente que gosta de... Vou misturar numa, a gente pode misturar, e na outra não. O que, Fih? Eu vou misturar no calabresa um pouquinho de queijo. Que é uma opção pra quem quiser fazer. Sim. Inclusive aqui, ó. Ele forma um creminho. O queijo vai ajudar a derreter aqui, ó. Quem quiser colocar um pouquinho de queijo aqui, ó. Queijo ralado junto, pode, como opção, tá, Fabi? Tá. Eu gosto com queijo. Então, esse daqui é seu, Fabi. Tá. Tá? Esse daqui, então, a gente só deixa apurar. Já vai estar pronto também, ó. Ligamos aqui, deixa apurar e tá pronto. Então, nós fizemos... Me ajuda a lembrar, Cidinha? O putanesco, o primeiro. Putanesco, o primeiro. Calabresa. Calabresa. Agora, nós vamos fazer um que é delicioso. A salada. A salada que é maravilhosa, da Cidoka. Todo mundo gosta. Agora, preste muita atenção. Nós não vamos miguelar aqui no bacon, porque é o seguinte, ó. Um pouquinho de azeite. Cidoka, despeja um pouquinho de azeite aqui, junto com esse bacon aqui nessa frigideira, ó. Um pouquinho. Um pouquinho. Pode despejar um pouquinho de azeite aí, ó. Um pouquinho de azeite. E daí, capricha no bacon aqui, ó, Fabi. Tá. Vamos caprichar aqui no bacon, ó. Momento Renato, né? É, duas fatias de bacon. Você que tá acompanhando a gente, ó, em todo o Brasil, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia. Aqui eu vou dar uma picadinha num bacon, que eu vou usar aqui. Bibi, a Bibi fica só de olho pra ver se eu tô aqui, que eu tô aprontando. Bibi, o que que você tava olhando pra mim de rabo de olho? Ah, a Bibi que é vegetariana, eu tava vendo que você tava cortando certo. Ah, tá vendo que eu não vou cortar o dedo. Ah, tá certo. É, você viu, né? É. O pessoal se preocupa comigo aqui, ó. Olha lá. Meu Deus do céu. Esse daqui é um dos meus preferidos, ó. É? Ah, agora que eu gosto de fazer uma coisa. Cidinha, por favor, só mais um pouquinho. Um pouquinho de azeite. Só um pouquinho de azeite aqui, porque assim, ele vai soltar essa gordurinha, você vai entender, olha. Você que tá ligando a TV agora, agora você vai acompanhar o macarrão com escarola e bacon. Que delícia. Que delícia. Fazendo pra beber alho e óleo, né? Vamos fazer o alho e óleo. Não, vamos fazer o alho e óleo e vamos fazer o... O escarola e bacon, né? Não, e vamos fazer com bacon, alho e cebola, que é muito bom também. Ó, aqui o bacon dá essa boa fritadinha. Aí aqui tem um truque, ó. Deixa assim, ó. Hum, você que tá ligando a TV agora, ó, molhos pra macarrão. Olha o da Fabi aqui com o queijo derretendo. Fabi, do céu, ó. Você viu? Tá com a... Ah, tem uma ideia pra Fabi. Você tá com o... Você tá com o gratinador aí? Pega ele, pega ele, pega ele, que eu vou fazer um negócio pra Fabi. Ah, ela nunca comeu assim. Então aqui entrou o bacon, Fabi. Aqui vamos colocar três dentinhos de alho, mais ou menos. Três dentes de alho, junto. Olha que beleza. O aroma, se você não tá sentindo aí na sua casa, faça. Aí entrou aqui... O que tem de pedido aqui pra você enviar essas receitas pra casa dos telespectadores, tá chovendo. Ah, mas eu vou enviar, então. Vou fazer o Edu Delivery. Eu já fiz, né? Já. Há anos atrás, era um quadro, viu, Denis? Chamava Edu Delivery. Ao invés de ir à comida pra casa das pessoas, ia o Edu. E daí o Edu ia lá e cozinhava. Tô falando igual o Raul Gil. De moto e tudo, né, Edu? Hã? Como é que é? Ah, de moto. Ah, ia de moto. Ele ia de moto. Uma vez me mandaram pro lugar, era tão longe que eu quase que não chego ao vivo na casa da pessoa. Eu ia chegar no programa à tarde, ó. Aqui é o seguinte, demos essa boa fritada, aí tem um truque, ó. Cidocca. Cidocca. Trouxe gratinador e já passei na horta e peguei. Tô explicando aqui pro pessoal que é o seguinte, ó. Eu vou fazer uma coisa pra Fabi aqui, ó. Que é no capricho pra ela, ó. Faça isso na sua casa, ó. Pra sua esposa, faça pro seu marido. Olha que legal. A gente fez o primeiro sem queijo em cima e tal. E esse daqui, eu expliquei que você pode colocar um pouquinho de queijo. Ele vai ficar bem gostoso assim. Aí você pega... Esse daqui tá mais pintado que não sei o que, hein. Tá forte. Aí, ó. Olha isso aqui que você pode fazer. Dá uma gratinada na própria panela. Fabi. Mas isso daqui fica bom. Bibi, olha só isso aqui. Hum. Olha o aroma. Dá uma gratinada aqui. Não precisa nem ir pro forno. Pra que ir pro forno, ó? Ó. Na panela mesmo. Aí, Denis. Na panela mesmo, ó. Já fez aqui, Denis? Ó. É um truque legal, ó. O pessoal tá formando em gastronomia aqui, ó. Aqui mais um pouquinho, ó. Vê se tá bom assim. Bibi, ô Fabi, tá bom pra você? Tá maravilhoso. Ó. Pronto. Aqui já tá no jeito. Agora, pra vocês entenderem. O que que eu vou fazer, ó. No outro macarrão que a gente tá fazendo, no escarola com bacon que tá ali, agora tem um truque muito legal, ó. Vocês tão vendo esse fundinho da panela ali, ó? Eu pego aqui um pouquinho dessa, uma conchinha da água do cozimento, ó. E ponho aqui, ó. Olha isso daqui. Meu Deus. Olha o fumaceiro, ó. Ah, mais um pouquinho, ó lá. Olha que beleza. Hum. Ó. Olha. Ó, agora sim, ó. Soltou o aroma aqui. Até a bebida com água na boca. Tá? É, mas isso daqui tem bacon, ó. Mas olha, olha o fundinho da panela descolando, ó. Hum, isso aqui é o que vai fazer. Você que tá ligando a TV agora, ó. Mais ou menos, a gente colocou uma xícara de bacon aqui. A cebola, mais ou menos meia cebola. Um pouquinho de alho. Aí, aqui, quando solta esse fundinho, você pega a escarola. Aliás, ó, tem duas coisas que você pode fazer. Uma, colocar a escarola antes e depois misturar o macarrão. Ou, eu prefiro fazer o seguinte. Vamos usar aqui o rabinho de porco, conhecido como fuzilho, ó. Então, podemos colocar ele aqui. Olha que belezinha, ó. Você que tá acompanhando, ó. Aí, colocamos ele aqui desse jeito. E daí, agora, misturamos, ó. Você vai entender. Aí, eu pego. Dou só uma limpar aqui pra não voar a panela, né, Cidoc? É. Opa. 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 Foi. E agora sim, olha que beleza. Pra finalizar a escarola, ó. Ó, uma mão, duas mãos. Aí, escarola, ó. Hum, mas fica bom isso daí. A escarola com o bacon, mas combina de um jeito, né, Cidocca? Combina muito. Fala. Muito. Não é muito bom? Muito bom. Olha que beleza isso daqui, ó. Aí, quem não tiver escarola, pode fazer com rúcula? Pode, fica bom com rúcula também. Espinafre também. Espinafre, fica muito bom. Gostou. Gostou desse, Cidinho? Eu gosto. Pode ser o brócolis também? Com brócolis pode ser. Com brócolis e alho fica bom, né, Fabi? Não é? O brócolis e alho a gente fez já. Já. Mas com as folhas, assim, é interessante você... Que muitas vezes as pessoas não têm muito costume de fazer... Costume, né? A massa com a folha. Aliás, o brócolis, se você quiser, inclusive, fazer... Você tinha perguntado no outro dia do molho branco, combina muito brócolis, molho branco e alho. Quem quiser como opção, pode fazer, ó. Aqui já tá pronto também. Então, ó, um, dois, três. Esses três já estão prontos. Vamos desligar aqui um pouquinho. Gente, deixa eu falar uma coisa muito bacana. A gente lançou o canal no YouTube super prático, com receitas pra facilitar a sua vida. Vamos rodar um trechinho do Prato Rápido. Canal Prato Rápido. Dá uma olhada. Que tal uma receita completa pro almoço em família? Fecha um pouquinho agora. Tem creme de cebola. Hoje é dia de sobremesa. Uma sopa especial pra criançada. Eu vou dar uma receita, uma dica de costelinha com barbecue. Um medalhão de carne. Super fácil de fazer. Vem ver. Agora você pode anotar toda a receita aqui embaixo na descrição. Não esquece de curtir o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Muito legal. Gostou? Muito legal. Aí nós vamos fazer um agora. Você que tá acompanhando vários molhos pra macarrão. Você não tem desculpa pra não fazer, hein? Ó. É importante fazer aí na sua casa. Vamos fazer agora? Cidinha. Cidinha, vamos escolher junto, vai. Vamos escolher junto aqui, ó. Isso aqui tá pra cá. Tá perfeito, ó. Vamos lá, vamos escolher junto. Vamos pôr uma panela X qualquer aí, você escolhe. A gente já fez o descarola com bacon. Esse aqui tá quente, ó. A gente já fez o putanesca. Tá quente. Sim, senhora. Vamos fazer qual? A senhora quer só o espaguete, alho e óleo? Alho e óleo. Só alho e óleo. Só alho e óleo é porque fica uma sugestão, né? Sem... Alho e óleo. Esse daqui, por curiosidade, é... Aliás, tem tantas homenagens que estão fazendo a Hebe Camargo. Era a massa predileta da Hebe. É... Muito, muito, muito gostosa. Ó. Aqui. Então. O... Azeite. Azeite, né? Que a gente fala alho. Pode ser um óleo, enfim. Alho e óleo. Então aqui a gente põe uma quantidade razoável de azeite. Aí a gente dá uma fritadinha no alho, que inclusive esse daqui já tá até meio dourado, né, Cidoca? Esse tá laminado, eu puxei ele um pouquinho só pra... Tava o quê? Minado? Laminado. Ah, entendi. Alho laminado. Eu falei, o que que é minado? Puxei um pouquinho já no azeite. Minado, sabe o que eu achei? Que ele tivesse embebido. Não é laminado. Não é o que fala? Não fala minado, é com um líquido. Laminado. Não, esse é laminado. Alho laminado, olha, que você tá vendo aí. E agora a gente vai e coloca o espaguete. O espaguete é o seguinte. Tem gente que gosta dele um pouquinho fritinho, tipo como o yakisoba. Eu gosto assim, ó. Dá uma fritadinha nele, mas fica bom, hein? Fica muito bom. Só assim, ó. Mas fica uma delícia. Aí, nesses daqui, uma pimentinha vermelha, pra quem quiser. Vem aqui. Quer uma pimentinha vermelha? Ah, Cidinha. Esse daqui, ó. Esse daqui, uma pimentinha vermelha. Essa quantidade de pimenta, ó. Capricha, ó. Capricha, sem dó. Essa pimenta não é muito ardida, né? É a dedo de moça? Essa é americana. Americana? É. Docinha no começo, depois... Docinha no começo e depois... Dá uma picadinha sozinha. Mais um vu-vu-vu, como diz o Tom Cavalcante. É? É muito boa. Aqui, então, olha. Espaguete, alho e óleo e uma pimentinha. Ó, que beleza. Esse é bem gostoso também. Esse é pra bebê. Esse é pra bebê. Quer uma salsinha? Não precisa. Esse daqui, geralmente, não se põe. Mas quem quiser colocar... Sim. Fica na tua escolha. Quer colocar? Coloca. Ah, tá. Ah, já tá aí com a mão. Tá aqui. Tá cortadinho. A Luana já cortou, né? Aí já tá no jeito. Tem mais uma panela quente? Tem. Vamos fazer mais um? Olha. Você que tá acompanhando, ó, nós já fizemos. Olha quanta coisa a gente fez, Cidinha. Olha só. O Tanesca, o da Calabresa, da Fabi, com queijo gratinado na própria panela, o escarola com bacon, alho e óleo, salada da Cidoca, em duas versões, uma com... Maionese, maionese, maionese outra cem. Uma fit. Uma fit. O que que é? Por que minhas receitas são fat e as suas são fit, né? Aí aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Vamos lá. Quer colocar no prato? Vamos colocar tudo no prato depois. Vamos finalizar essa daqui, ó. Fazer mais uma? aqui, Dennis? Podemos fazer mais uma? Se o Dennis autorizar, a gente faz. Minha mão tá com um brilho aqui de azeite, que queimou. Isso aqui. Olha, parece que tá pintada a mão inteira, né? Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma agora. É carnaval, Edu, não tem problema. Carnaval, não tem problema. Aqui a gente põe um pouquinho de azeite. Eu nunca vou esquecer uma brincadeira que a Maria fez. Ele tá dormindo e eu acordo com as unhas pintadas. Ah, não sei onde é que ela viu isso daí. Aqui, cebola roxa, ó. Cebola roxa. Esse é bom, esse doca, ó. Cebola roxa junto com bacon, ó. Bacon fritinho, né? Bacon fritinho. Tem que ser o bacon bem fritinho aqui pra ficar bem bacana. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Esse bacon, aqui quem quiser fazer com creminho, pode também. Fica muito, muito bom. E essa pimentinha, né? Vamos colocar uma pimentinha aqui? Pimentinha. A pimentinha pode ser uma pimenta de moço, enfim, a pimenta, a sua escolha. Mas dá fome, né? Você que tá vendo a gente agora fazendo os pratos, enfim, dá uma fome, não dá? Tá. Vamos finalizar isso daqui. Vamos fazer com o espaguete? Espaguete é bom, né? Tem. Espaguete vai combinar com a cebola. Tem esse aqui, ó. Tem o fetutine? Tipo um fetutine. Vamos por aqui. Vou fazer um de cada, né? Já que tá aí, vamos aproveitar. Aí aqui, mais um pouquinho, ó. Aqui. E podemos colocar um pouquinho da água do cozimento só pra finalizar ele, ó. A gente tá pegando a massa que já tá cozida, já tá al dente, enfim. Ó. Aí dá uma... Ó. Meu Deus do céu. Aí foi. Delícia. Aí a água do cozimento só pra finalizar. Acho que tá, hein? E aqui, ó. Se quem quiser, esses aqui sim, pode finalizar com queijinho que vai ficar gostoso, ó. Meu Deus. Um pouquinho de queijo. Como é que é aí? Bibi, Fabi. Não, eu tô aqui apreciando esse aí com esse bacon todo. E a Bibi tá dando risada. É. Aí nós vamos fazer agora as montagens. Vamos montar no prato. Cada um escolhe qual quer, hein? Qual quiser e daí vamos ver qual é. Vamos começar aqui com o... Vamos começar com esse espaguete aqui. Ó, o espaguete. Esse espaguete alho e óleo eu acho que é uma delícia, hein? Também. Espaguete alho e óleo. Maravilhoso. Espaguete, alho e óleo, ó. E esse truque aí do garfo comprido, porque a gente não sabe fazer isso em casa na maioria das vezes, né? Do garfinho assim, ó? É. Ah, o truque do garfinho é legal, né, Bibi? Enrola. Enrola, enrola, enrola. Deixa eu apoiar aqui pra vocês verem, ó. Enrola. Daí você já tira aqui assim, ó. Fica arrumadinho, ó. Fica bonitinho, né? Olha que bonitinho. Fica lindo. Fica uma pirâmide. Fica uma pirâmide ali, ó. Fica bonitinho. Aí você pode colocar, se você fizer um queijinho aqui por cima, ó. Pode colocar um queijinho, ó. Você tá vendo aí, ó? Pode colocar um queijinho aqui do lado, enfim. Pode colocar um pouquinho de sal, se você quiser, em cima. Aí fica no jeito, ó. Esse truque aqui pra fazer espaguete é bem legal, ó. Agora vamos fazer o da Fabi. Isso. O da Fabi é o seguinte. O da Fabi foi gratinado. Olha isso daqui. Olha a calabresa da Fabi gratinado na própria panela. Meu Deus do céu. Dá pra pegar com essa? Aqui, ó. Vai aqui, ó. Eu vou fazendo aqui. E qual é o truque pra você na hora de colocar ele aqui, ó? Vai colocando no centro e ele vai se acomodando, né, Cidocca? É. Eu tenho também um raminho verde, se precisar, tá? O tamanho da porção é o tamanho da fome ou tem um tamanho padrão? Fabi, como é que é que você falou? Desculpa. O tamanho da porção é o tamanho da fome ou existe um tamanho padrão? Não, tem o tamanho padrão que varia muito de restaurante pra restaurante. Por quê? Ele pode ser só servido o macarrão, pode ser o macarrão como uma entrada. Então, assim, se ele é um prato, ele geralmente tem 120 gramas, mais ou menos, ó. Olha que simples e bacana, ó. Tá bonito, né? Simples e legal esse, ó. Esse daqui que a gente enfileirou ele. Agora, se ele é uma entradinha, daí pode ter menos, não tem problema nenhum. Uma porção menor, né? Uma porção menor, não tem problema nenhum. Fica gostoso do mesmo jeito. Agora, esse daqui é um dos meus preferidos e pouca gente faz, assim. Eu tava lendo um pouco sobre os tipos de massa que o brasileiro faz. E a combinação com a escarola não é uma combinação muito comum do dia a dia, assim, do brasileiro e tal. Mas, assim, se eu posso dar um conselho, faça, porque realmente é muito bom. Então, aqui, ó, uma escarolinha. A gente pode colocar um verdinho aqui. E quem quiser colocar um queijo nesse daqui fica bem gostoso também, ó. Esse daqui a gente pode servir com um queijinho aqui em volta, ó. Mas fica gostoso. Esse você tá vendo aí em casa, é uma delícia, ó. Você que tá vendo aí na sua casa, né? Falei em casa como se fosse a nossa casa. Olha que legal. Fica bonito, assim, né? Simples e bacana esse também. Estamos de volta, Edu Guedes e você. Sidney Oliveira. Aí, agora, nós vamos fazer... Qual tá faltando? Putanesca? É. Putanesca tem que ser caprichada, né? Tem que ser. Putanesca tem que ser caprichada. Você quer um potinho maior? Ah, aliás, olha, Cidinha. Sabe o que é que a história do potinho é legal? Também, pra quem não tem... Quem quiser servir em potinho, pode também, né, Cidinha? Como entrada. Fica muito legal. A Fabi perguntou da quantidade, né, Fabi? Isso. Qual que é a quantidade ideal? Até nesses potinhos é bem bacana. A gente já fez os potinhos como se fosse um yakisoba, né? Tem mais um raminho verde aqui, Cidinha? Só um verdinho que eu vou pôr aqui? Ó, tem um potinho. Esse aqui é o maior ou o menor? A gente, se você der, tá bom. Tá bem servido, ó. Esse aqui, então. Olha esse aqui. Vê se esse aqui tá bom. Aí. Esse é o putanesca, né? Alfazema? Alfazema, olha só. É da horta. Alfazema da horta da Cidinha. Um verdinho aqui, ó. Faz toda a diferença, ó. O que você tá comendo? Um putanesca à la Alfazema, ó. Nunca vi na vida pra estar aqui, ó. Você nunca viu? Eu também nunca vi. Mas veio Alfazema, vamos com Alfazema. Então a gente vai dar uma paradinha aqui e a gente já volta. Fica com a gente. O Guedes e você, Cidinha e Oliveira, a gente tá de volta. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa muito bacana. A gente lançou o canal no YouTube, super prático, com receitas pra facilitar a sua vida. Vou rodar um trechinho do Prato Rápido. Canal Prato Rápido. Dá uma olhada. Que tal uma receita completa pro almoço em família? Fecha um pouquinho agora. Tem creme de cebola. Hoje é dia de sobremesa. Uma sopa especial pra criançada. Eu vou dar uma receita, uma dica de costelinha com barbecue. Um medalhão de carne, super fácil de fazer. Vem ver. Agora você pode anotar toda a receita aqui embaixo na descrição. Não esquece de curtir o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Muito legal. Gostou? Muito legal. Agora, qual tá faltando mais? Ah, esse daqui. Esse daqui, nós vamos fazer... Esse daqui dá pra fazer a mesma técnica do... Do... Espaguete, ó. Aí a gente faz assim, ó. Aqui, podemos dar uma enrolada, ó. Meu Deus do céu. Uma visita vai arrepender. Aí vamos colocar um verdinho aqui em cima. Vamos, pra finalizar, ó. Aí pronto, ó. Cidinha, eu vou contar uma história pra você. Eu tô em dúvida qual que eu vou comer. É. Eu fiquei em dúvida. Agora que eu tava montando, ó. Tanta coisa gostosa a gente fez, olha. Que delícia, né? Um mais gostoso que o outro, ó. Só pra recapitular rapidamente pra você de casa, ó. Ó, que bacana. Tá lindo. Esse daqui com bacon, queijo, cebola. O escarola com bacon. O putanesca, tradicional putanesca. Um espaguete, alho e óleo. Aqui o calabresa da Fabi, que é com queijo gratinado. E o da Cidinha, os dois aqui, ó. Um frio e o outro frio também. Um com maionese e um sem. Com maionese, o outro sem. Bem, agora, o pessoal quando olha assim, tem uns que agora, a gente tem o nosso querido Santos que trabalha aqui com a gente, ele gosta até de misturar um com o outro. Sim. Ele ia chegar aqui e ia falar assim, sabe essa cumbuquinha aqui, Edu? Dá pra misturar esse com esse? Dá, dá. Fica à vontade. Santos tem macarrão, né? Oi, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais. Tchau. Tchau.